Você está melhor, Hermann? Aham, estou com fome. Ele está com fome? Até que faz sentido. Tome, como você reja? Continuando, aquele chicante é tão grande que poderia esmagar um homem exatamente como se esmaga um inseto. Continuando, aquele chicante é grande, mas também um pouco palerma. Era mais ou menos assim. Viva Vumvá! Viva Vumvá! 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 Que rapaz legal, eu sou e muito inteligente. Viva Vumvá! 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 Sou bacana, pode crer muitas coisas sem fazer. Me transformo em um anão, ou até num passarinho. Que tal sumir em pleno ar? Peekaboo! Eu sei as palavras mágicas! Viva Vumvá! Viva Vumvá! Viva Vumvá! Eu não conheço nenhuma Viva Vumvá! Viva Vumvá! Sinto cheiro! E carne assada Carne assada com chocolate Com estes baixo Com molho de pimenta Com estes baixo Peguei você Eu acho que peguei Bem, eu peguei sim Willie Que é? Dez, vinte, trinta, quarenta Nossa, mas que linha da vida Mas e esta aqui? O que que é? O que que é? Ah, eu não acredito É coisa ruim? Bom, aqui diz que você pode se transformar em qualquer coisa que quiser Claro, claro Quer ver? Eu posso me transformar nas coisas mais esquisitas Vamos, diga alguma coisa Qualquer coisa Qualquer coisa? Qualquer coisa Ah, pode se transformar numa mosca? Uma mimosa Pequenininha e miudinha mosquinha Isso mesmo Uma mosca Ah, você não vai querer uma mosca? Que tal um coelho com grandes orelhas cor-de-rosa? Ah, bom, é claro Se você não pode virar uma mosca, então Tá bem Uma mosca Por quê? Ora Ah, 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 ah Bom, é Mas por quê? Tá bom Uma mosquinha bem miudinha Ah, 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 ah Com asas cor-de-rosa Agora vou falar as palavras baixas Viva, 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 viva Que rapaz legal Eu sou titai, titai, titai Tem certeza de que não quer um coelho cor-de-rosa? Ei, o que é isso? Tá querendo enganar o Will? Tchau